Olá, queridos amigos! Mais uma vez, temos a grata oportunidade de nos encontrar para estudarmos o último capítulo do livro de Hebreus. Foi uma grande jornada até aqui, muitas bênçãos nós alcançamos, muitas pessoas que entraram em contato conosco através de comentários no rodapé do vídeo, ou mesmo por telefone, e-mail, agradeceram muito pelas bênçãos conquistadas através do seminário do livro de Hebreus, mas tudo que é bom tem um final. Mas no caso das Escrituras, existe um final de algo bom para se iniciar algo melhor ainda, que é o caso do seminário de POSP, que já começamos para tomar o lugar do seminário de Hebreus, e assim também vamos dar continuidade ao seminário de Daniel, podem ficar despreocupados. Hoje nós vamos avaliar o capítulo 13 de Hebreus, que tem como título, Saiamos para fora do arraial. Esta agora vai ser a grande cartada de Paulo, o fechamento. Israel, até o ano 70, ainda estava agarrado às cerimônias do santuário terrestre. Então o último ardente apelo de Paulo foi para que todos os sinceros saíssem do arraial, abandonassem Jerusalém, porque agora já estamos perto do ano 70, quando toda a cidade, inclusive o templo, seria destruído. Então nos acompanhem nesse momento na conclusão do livro de Hebreus. Juntos com Paulo, saímos para fora do arraial, levando o vitupério de Cristo Jesus. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Bom, depois de uma longa jornada juntos, hoje nós vamos para os finalmentes do livro de Hebreus. Hoje nós vamos avaliar o capítulo 13. Eu gostaria, contudo, de fazer um breve resumo do que nós estudamos até aqui. O livro de Hebreus foi escrito como uma última tentativa de Deus salvar a nação judaica. É interessante notar que no ano 34, a porta da graça já havia sido cerrada para eles, como uma nação, como guardadores do oráculo divino, mas Deus ainda desejava salvar aquelas preciosas almas. Então o livro de Hebreus foi dedicado aos Hebreus, para todos os Hebreus. E Paulo, de maneira eloquente, inspirado pelo Espírito Santo, começou então a traçar profundas verdades contidas nesse livro, que está intimamente relacionado ao ritual do santuário. Então, a partir do capítulo 1, ele começou a apresentar Jesus, que logo mais ele viria a apresentar como o nosso sumo sacerdote. Então, no capítulo 1, ele apresenta Jesus em sua natureza divina. Ou seja, ele apresentou aquele Jesus que era o único meio de salvação para os judeus, o qual eles rejeitaram e mataram. Então, no capítulo 1, ele apresenta a divindade de Cristo. No capítulo 2, ele apresenta a humanidade de Cristo. Aquele Deus pré-existente, que vivia no céu, tornou-se homem. Assumiu a mesma natureza que você, assumiu a mesma natureza que eu, uma natureza pecaminosa, sem, contudo, cometer pecado, para identificar-se conosco. No capítulo 3 e 4, o 3, ele vai falar sobre a incredulidade. No capítulo 4, ele vai falar que, por causa da incredulidade, não puderam entrar no repouso espiritual. No capítulo 5, ele traz as qualificações para o sacerdócio, apresentando, além disso, Jesus, um sumo sacerdote humano. No capítulo 6, ele traz o tema da esperança e fé, porque desde o capítulo 1 até o capítulo 5, ele mostrou que a nação judaica, por 40 anos, pisaram a lei de Deus, rejeitaram a salvação que havia sido disponibilizado para eles. Eles rejeitaram, ficaram sem esperança, não puderam entrar no repouso. E agora? Não há o que fazer? Hebreus 6, esperança e fé através do sangue de Jesus. E a partir do capítulo 7, então, poderíamos dividir a segunda parte do livro de Hebreus, 1 a 6, 7 a 13. A partir do capítulo 7, ele começa a apresentar, então, Jesus, a única esperança para todos nós, não só para os judeus, mas para toda a humanidade. Pois Jesus é um sumo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, que não teve começo e nem fim. Pois ele é o mediador da nova aliança, Hebreus 8, estabelecida com melhores cláusulas. Por isso, ele teve que ser sacrificado, Hebreus 9, no ritual do santuário, para que as cláusulas da aliança fossem ratificadas. Pois, onde não há morte do tentador, não há validade do testamento. Então, o capítulo 9 apresenta o ritual do santuário, que é endossado pelo capítulo 10, onde vai falar sobre o sacrifício de Jesus. Então, do capítulo 7 ao capítulo 10, Paulo apresenta o ritual do santuário terrestre, em contraste com o celestial, mostrando a superioridade do santuário celestial. E aí, o capítulo 11, fé, é o que os hebreus necessitavam. Sabe por quê? Porque eles estavam acostumados a uma cerimônia visível. Eles viam o seu sumo sacerdote, o seu sacerdote sacrificando animais e intercedendo por eles. Agora, tudo aquilo estava em iminência de ruir, de acabar. Então, eles necessitavam de fé para acompanhar Jesus até o santo, e até o santo dos santos depois de 1844. Mas, desde o ano 31, eles precisavam acompanhar Jesus até o santo, pois ali Jesus estaria agora ministrando a favor deles, sendo o sumo sacerdote da nova aliança. Então, para uma nação que estava acostumada a uma religião visível, era necessário exercer fé para se ver um sumo sacerdote invisível. E aí, Paulo, ao longo do capítulo 11, ele começa a discorrer histórias de pessoas que tiveram fé em situações muito mais extremas do que se exigia neste momento. Então, ele apresentou a história de Sara, a história de Abraão, a história de Enoque, do Dilúvio. Ele apresentou várias histórias que exigiram muito mais fé dos exercitados por ela do que se exigia nesse momento para crer em Jesus em um santuário celestial. Então, o capítulo 11, maravilhoso, ele apresenta essa temática. O capítulo 12, a correção do Deus Pai. Qual seria a correção? Eles perderem o santuário terrestre. Isso, para eles, seria um golpe. Seria a maior das correções que poderia ser ministrada, justamente para um judeu que amava tanto o templo e a doxologia do mesmo. Então, no capítulo 12, Paulo traz alívio, deixando claro para eles que era necessário essa correção, era necessário essa disciplina, porque se eles não fossem disciplinados, eles não iriam acompanhar Jesus até o santuário celestial. E aí entramos, então, na conclusão do livro. Capítulo 13, Saímos para fora do Arraial. Ou seja, saímos de Jerusalém. Avancemos para longe de Jerusalém. Avancemos para além dos muros de Jerusalém. Então, eu quero que você me acompanhe agora no desfecho do estudo do livro de Hebreus. Capítulo 13, verso 1. Permaneça o amor fraternal. O amor entre irmãos. É uma dificuldade tão grande, né? E era para o judeu também. Paulo já entra concluindo o livro desta maneira. Vocês precisam se amar. Como irmãos, vocês precisam se amar. Versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Tem pessoas que não gostam de receber visitas. Tem pessoas que, quando sabem que alguém vai para sua casa, já começam a dar desculpas, já começam a inventar uma série de escusas para não receber. Saibam que estes, que assim procedem, podem perder o privilégio de hospedar anjos. Versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se tivesseis presos com eles. empatia. Sofrer a dor do que sofre. Não ficar tecendo argumentos. Ah, ele está preso porque roubou. Ele está preso porque maltratou. Ele está peso porque matou. Ele está preso porque defraudou. Não. Aqui, Paulo está simplesmente falando. Aquele que está preso não tem liberdade. Aquele que está preso, não importa o motivo, está sofrendo. E o nosso sentir deveria ser o sentir como se tivéssemos presos com ele. Isso se chama empatia. Muitas vezes, quando nós necessitamos ajudar alguma pessoa, começamos a buscar várias escusas para não ajudar. Ah, mas a pessoa está passando necessidade porque o marido não trabalha. Ah, ele está passando necessidade porque pagou muito caro num carro e faltou dinheiro para isso. Não. Esse não deve ser o nosso comportamento. Se alguém tem a necessidade, vamos sanar a necessidade da pessoa e depois cuidar desses outros detalhes. E os maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os fornicadores e os adúlteros Deus julgará. O leito sem mácula deve ser venerado. O que é um leito sem mácula? É um leito imaculado. Um leito imaculado, será que acontecem coisas que Deus reprova? Será que existem práticas na intimidade sexual que os anjos iriam contemplar ou ficariam envergonhados em contemplar? Saibam vocês que toda vez que um casal se lança no ato da intimidade sexual, os anjos estão ali para acompanhar o que está acontecendo e relatam tudo o que está ali sendo praticado. Um casal precisa tomar muito cuidado para não permitir que práticas que Deus não aprova sejam conduzidas, mesmo na intimidade sexual. Mas ainda que exista mácula no seu leito, a parte final do texto diz que Deus vai julgar. Não é o homem que deve julgar. João 12, 47, 48, Jesus disse Aqueles que rejeitam a minha palavra eu não os julgo, porque há aquele que há de o julgar. A palavra que eu tenho dito no último dia não é papel do homem julgar a ninguém. Se a pessoa está tendo práticas corretas ou incorretas, quem somos nós para julgar alguém? Afinal, com a mesma medida que julgarmos alguém, nós seremos julgados. Verso 5 Quantas pessoas não são gratas pelo que têm? Às vezes tem pessoas que têm um carro e aí reclamam que o carro não é novo. Aí tem alguém que não tem o carro, mas tem a moto, aí reclama que a moto não é nova. Aí tem alguém que não tem nem a moto, aí anda de ônibus, aí reclama porque tem que andar de ônibus, mas tem dinheiro para andar de ônibus. Aí tem aquele que nem dinheiro para andar de ônibus tem. Nós precisamos aprender a ser gratos por tudo aquilo que temos. Nunca reclame de sua casa, porque pense o seguinte, existem pessoas que nenhuma casa tem. Nunca reclame da comida que está sobre a sua mesa por ser muito simples, porque existem pessoas que morrem de inanição, sem ter o mínimo para poder comer. Deus não se agrada daquelas pessoas que reclamam daquilo que têm, pois quando reclamamos por algo que não temos, não vamos valorizar aquilo que temos. E Deus não se agrada disso. Verso 6. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Interessante que eu já ouvi alguns pastores utilizando esse versículo, e o versículo 17 também, onde diz, Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos, pois, a eles. Muitos usam esse texto, né? Mas eu gostaria de lançar o raciocínio. Será que todo pastor merece respeito? Todo ser humano, sim. Quero salientar, todo ser humano merece respeito. Mas agora, na posição de um líder espiritual. Será que todo pastor merece respeito? Será que todo pastor merece ser prestigiado, reverenciado? Será que o título ungido do Senhor é um título aplicável a todos os pastores ordenados? Eu creio que não. O texto diz, Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram palavras de Deus. E agora aqui começa a fornecer características do pastor que merece ser respeitado e reverenciado. Primeiro, ele deve falar palavras de Deus, não segundo as filosofias humanas. Ele deve ter fé. Ele deve ter uma maneira de viver honesta. Verso 17. Ele deve velar pelas almas dos fiéis, como aqueles que iam de herdar, dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Então o pastor que merece o respeito do rebanho é aquele pastor que cumpre todos os requisitos de um bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Ezequiel 33 e 34, um dos dois ali, diz que o pastor mercenário é aquele que está mais preocupado em oprimir e desfrutar das ovelhas do que servi-las. Então todo ser humano merece respeito. Mas agora nós não devemos submeter a nossa vida espiritual ou a nossa consciência a um pastor que não seja santificado pela palavra de Deus. Verso 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortaleça com a graça e não com alimentos que de nada aproveitam, aos que eles se entregam. Esse versículo é muito interessante. Ele está em conexão com Efésios 4, 14 e Colossenses 2, 4 e 8, onde diz que nós não devemos ser meninos no entendimento. Sabe, existem muitas pessoas que são já experimentadas na causa de Deus, mas são tão frágeis na questão doutrinária, não buscam contastar e nem consubstanciar a sua fé na palavra de Deus, na gema da verdade, e acabam sendo como uma folha ao vento, um barquinho de papel no oceano. Avança à mercê dos desejos da onda. Nós não devemos ser assim. Nós precisamos ser sóbrios e maduros. Tantas pessoas que se deixam levar por qualquer vento de doutrina, qualquer novo ensinamento que surge, a pessoa já embarca nesse ensinamento. Este não é um cristão sincero. Ele pode ser até sincero, mas não é um cristão maduro. Nós precisamos aprender a ter maturidade nas questões doutrinárias, para não sermos como crianças levadas em qualquer roda de vento de doutrina. Versículo 10. Temos um altar. Paulo diz, temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Olha, Paulo agora começa a desmontar de maneira frontal o ritual do santuário terrestre. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Quem é que servia ao tabernáculo? Os sacerdotes. Agora, qual seria esse altar? Esse altar era a cruz de Cristo. Por que não tem direito a comer os que servem no tabernáculo? Porque para se comer nesse altar, era necessário aceitar o cristianismo. Versículo 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Os animais eram, alguns sacrifícios pelo pecado, o animal era morto no pátio do tabernáculo, mas era cremado fora do arraial de Israel. Fora do arraial de Israel. Levítico 4, 21. Então, o texto está dizendo que, Paulo está dizendo que existe um altar, mas este altar não está no arraial de Jerusalém. Está fora do arraial. Versículo 12. E por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ou seja, padeceu fora do arraial. Jesus foi morto fora de Jerusalém. Por que Jesus foi morto fora de Jerusalém? O comentário bíblico, volume 7, na página 1041, um irmão White diz que ele morreu fora do arraial para simbolizar que ele não estava morrendo somente pela nação judaica, mas ele estava morrendo por toda a humanidade. E todo aquele que quisesse adorar neste altar que não necessita do sacrifício de animais, deveria ir para fora do arraial. Deveria ir para fora de Jerusalém. Deveria abandonar a cidade. O animal, de fato, era morto no arraial, mas era cremado fora do arraial. Assim como Jesus também foi ferido no arraial. Zacarias 13, 7 diz, Eu ferirei o pastor e as suas ovelhas se dispersarão. E Mateus 26 diz que quando Jesus no Getsemane foi ferido, quando ele suou gotas de sangue e preso, as ovelhas se desagarraram. Os discípulos o abandonaram para se cumprir a profecia de Zacarias 13, versículo 7. Jesus, sim, foi ferido no arraial, mas foi pendurado em uma cruz e cremado no sentido de morto fora do arraial, mostrando que a salvação estava se estendendo para além dos muros de Jerusalém. E aquele que quisesse alcançar esta salvação deveria seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo fora de Jerusalém. Por isso que no verso 13 Paulo diz saíamos a ele fora do arraial levando o seu vitupério. Paulo chama os judeus a avançarem para este altar que tinha sido inaugurado, altar este que não necessitava do sangue de animais, de carneiros ou bodes, mas sim era necessário levar o vitupério de Cristo. Verso 14 Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos uma cidade futura. Hebreus 11 10 Porque esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artífice e construtor é Deus. Verso 16 Mas agora desejam uma melhor, isto é, uma pátria celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles e de se chamar seu Deus porque já lhes preparou uma cidade. Esta nova cidade seria conquistada para além dos muros de Jerusalém. Verso 15 Portanto ofereçamos sempre por ele a Deus, por ele Jesus a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessem o seu nome. Os judeus deveriam confessar o nome de Cristo, deveriam abandonar as vãs tradições, as vãs cerimônias pertencentes ao judaísmo até aquele momento. Verso 16 E não vos esqueçais da beneficência e comunicação porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, a melhor religião não é aquela baseada em formas exteriores, mas em prática. Tiago diz aqui no capítulo 1, 27 A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar órfãos, visitar viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Uma religião prática resultante de um coração quebrantado. Verso 17 nós já lemos Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles porque velando por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas para que o façam com alegria e não gemendo pois isso não vos seria útil. Verso 18 orai por nós porque confiamos que temos boa consciência como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais para que eu mais depressa vos seja restituído. Paulo nesse momento estava preso em Roma e o desejo de Paulo era ser restituído novamente à sua nação. verso 20 ora o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus grande pastor das ovelhas Jesus sim é um pastor maravilhoso das ovelhas. Verso 21 vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer-lhes a sua vontade operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo ao qual seja a glória para todos sempre amém. rogo-vos porém irmãos que suporteis as palavras desta exortação porque abreviadamente vos escrevi. É bom aqui não foi Paulo que escreveu ele nunca escrevia suas cartas o espinho na carne que Paulo tinha na verdade era a visão defeituosa por isso que em alguns lugares ele fala a saudação foi de próprio punho ó Gálatas se pudesse me daria os vossos olhos mas ele diz rogo que suporteis esta exortação então foi uma exortação o livro de Hebreus porque abreviadamente vos escrevi isso diz que Paulo era um homem bastante prolixo né treze capítulos e foi abreviadamente verso 23 sabei que já está solto o irmão Timóteo Timóteo estava compartilhando as cadeias de Paulo com o qual se ele vier depressa vos verei saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos os da Itália vos saudam ele estava preso em Roma Itália verso 25 a graça seja com todos vós amém assim concluímos o livro de Hebreus um livro que eu acredito que deve ser detidamente estudado porque nele temos verdades muito relevantes quanto a necessidade do povo de Deus nesses últimos dias é muito importante entendermos a questão do santuário se a expiação foi completa ou não na cruz ela foi perfeita mas se ela foi também completa na cruz para entendermos aspectos da antiga aliança da nova aliança para entendermos aspectos relacionados à natureza humana de Jesus se é pós-lapsariana ou se é pré-lapsariana enfim muitos outros temas relevantíssimos para os nossos dias podem ser entendidos no livro de Hebreus foi um prazer ter estado com vocês nesta viagem durante esses longos meses estudando esse livro verso a verso nós vamos pela graça de Deus agora levar a cabo também o seminário de Daniel porque o nosso desejo é começar também o seminário de Apocalipse as três mensagens angélicas ainda faltam as duas palestras que eu quero adicionar à playlist mas no mais eu agradeço a Deus pelo carinho que cada um tem tido para com o nosso trabalho eu falo a você também que sempre está comentando aqui nos nossos vídeos no Rodapé muitos comentários comentários positivos outros comentários eu acho que seriam desnecessários algumas críticas desnecessárias então também eu falo a estes que se você for fazer um comentário que você sabe que não vai construir nada sabe que não é o melhor então ora peça ao Senhor para ver se é melhor colocar ou se talvez não coloca mas se tiver alguma alguma crítica pode também fazê-lo pelo nosso telefone vocês tem sempre o nosso telefone disponível aí mas enfim foi um grande prazer estar com vocês e espero poder contar com vocês em mais alguma em mais algum dos nossos seminários para continuarmos essa maravilhosa viagem por este livro sagrado a Bíblia que vocês sejam a Bíblia que vocês am a Bíblia am e que vocês am Obrigado.